O Senhor está sendo consagrado a Ti, Pai Santo, Pai amado, que o Senhor venha usá-los conforme a Tua vontade, através do Teu Espírito Santo, que Ele venha crescer com conhecimento e sabedoria, para ser testemunha da Tua Palavra, abençoe os Teus pais, para que assim sigam o Teu caminho, Senhor, e assim, meu Pai, nós Te agradecemos. Nesta noite, Senhor, por esse maravilhoso trabalho, em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as infinitas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos digam, Amém! 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 Amém!